Música O plebiscito deixa de ser obrigatório para a venda das estatais gaúchas do setor de energia. Com a presença modesta de público nas galerias, a maioria do plenário da Assembleia Legislativa aprovou agora em segundo turno a votação do final de abril. Foram 39 votos a favor e 13 contrários. O governo agora vai encaminhar projetos separados para a privatização das companhias estadual de energia elétrica, CE, de gás do Rio Grande do Sul, Sul Gás e Rio Grandense de Mineração, CRM. Queremos saber tudo, por quanto pretendem vender, para quem pretendem vender, já que com a retirada do plebiscito também estão tirando um artigo da Constituição, um parágrafo na verdade, que trata do monopólio. Vai poder ser monopólio privado, então vai ser os mesmos donos da RGE que vão comprar. Tudo isso nós precisamos saber e fora que são empresas diferentes, né? Então para a Sul Gás vai ter que ser uma situação, para a CRM outra. O governo já disse que tem interesse em colocar claramente o que vai fazer. O modelo de edital que vai lançar para poder abrir para a capital que não seja o do Estado, ou até federalizar. Para onde vai esse recurso que será alcançado fruto desta venda das ações? E terceiro, o cuidado com o corpo funcional de cada uma das estatais. No mínimo essas três coisas. Para a PEC eram necessários três quintos da casa, ou 33 votos, e aprovação em dois turnos. Já os projetos de lei para autorização da venda das estatais serão votados somente uma vez. E precisam de maioria absoluta, ou seja, 28 votos. A expectativa é de que o governo envie os projetos para discussão na Assembleia já na próxima semana. Vai nos viabilizar, acelerar um processo para adesão ao regime de recuperação fiscal que vai nos permitir consolidar a posição de não pagamento da dívida com a União e ainda acessarmos a créditos, operações de crédito, para ajustarmos o fluxo de caixa do Estado e neste ano viabilizar compromissos como o que nós assumimos, que é o pagamento do salário dos servidores em dia ainda neste primeiro ano. Legenda Adriana Zanotto